Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Como não tem um vídeo no canal referente a troca do rolamento do semi-eixo, isso vale para muitos semi-eixos de diversos carros. Esse aqui é um semi-eixo completo de um Fiat Strada que eu estou mexendo nesse momento. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para poder sacar esse rolamento, tá bom? Primeiro passo, tirar essa travinha, sacar aqui a triseta fora, com muito cuidado para ela não cair no chão por causa desses roletezinhos aqui. Se ele desmontar, mano, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, ruim mesmo. Então vamos lá, sem brincadeira. Vamos tirar aqui a coifa, a coifa a gente vai cortar ela porque vamos fazer a substituição. Vamos aqui com a coifa e com o rolamentozinho, beleza? Então vamos começar a desmontar aqui. Vamos que vamos? Vamos nessa, galera. Vamos começar tirando aqui a triseta. Espero que esse alicate aqui me ajude porque ele está meio sem vergonha. Muito tempo sem usar a ferramenta. Ah, saiu, ó. Puxar a triseta. Se ela estiver lubrificada assim, ela vai vir de boa. Se caso você perder a referência, porque aqui é meio cônico, tá vendo? E aqui é reto. É a face mais reta. Mas para você não perder a referência, bota ela na mesma posição aqui embaixo, do jeito que você tira, beleza? Sempre bom a gente secar esse olhinho. Vamos pegar aqui um pano mais velho que a gente tem aqui para secar. Ainda estou em organização dos ferramentos aqui, hein? Só para a gente não sujar a bagaça toda, beleza? Vamos botar aqui um pano aqui. Não. Na verdade, essa bancada aqui, galera, é a bancada de elétrica. Galera, eu peço desculpa a vocês que eu pensei que estava filmando, tá? Bom, vocês viram aí até a parte que eu ia começar a tirar a braçadeirazinha aqui de baixo. E eu corto a coifa, tá? Quando vai fazer a substituição dela, eu já corto logo ela para poder ficar mais fácil. Aí o que eu vou fazer agora? Tá aqui, ficou aqui, ó. Rolamentozinho, ó. Sambado, sambado. Bem estourado o rolamento. Vamos agora prender na amorça e volto com o vídeo para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para poder sacar esse rolamento. Simples, simples. Aí, galerinha, coloquei ela aqui na amorça, tá? Tive que descer um pouquinho aqui a plataforma. O que que acontece? Ela não deu altura por causa do eixo. Aí para poder dar certinho ali, aqui vocês estão vendo uma chave aqui, ó. Essa chave, o que que vocês fazem? Colocam a chave 24 de boca embaixo, ainda mais se tua plataforma tiver assim, da prensa igual a minha, que já está meia torta, já está meia empenada já, com o tempo, né? Essa aqui é bem velha, essa prensa, bem antiga e está aí até hoje. Aí você faz o que? Bota uma chave 24 embaixo, calça que dá certinho no semi-eixo. Calçou aqui, aqui eu no caso entrei com a chave 16 longa, tá bom? E agora eu vou bombar lá em cima e vocês vão ver que vai descer de boa, não tem mistério nenhum, tá? Vou começar a bombar ela, segurar embaixo aqui, para não cair com a ponta no chão. Aí, ó, está indo de boa, ó. O pulo do gato aqui é a chave 24 no semi-eixo, que ela calça direitinho, está vendo, ó? Olha como é que vai, vai igual a manteiga. Pronto. Ó, soltinho. Viu? Saiu na mão. Não tem mistério nenhum. Agora eu vou limpar aqui o semi-eixo, vou limpar direitinho e vou entrar com o outro e volto com o vídeo aí para vocês verem. Aqui, agora, galera, qual a malandragem aqui? Antes de você colocar o outro, para depois você não ter que passar a coifa, tu passa a coifa primeira. Bota a coifazinha nova, que ela vai até lá embaixo. Sempre pega um paquinho para poder medir, tá? Porque o menino da auto-peça, ele trouxe dois. Eu escolhi na mão canhota e dei boa sorte, estava certinho. Porque eu não tinha desmontado ele ainda. Aí, o que você vai fazer, ó? Você vai colocar... Beleza? Colocou. Ele vai pressionar aqui. Só que agora, vocês estão vendo aqui... Como é que eu vou fazer agora, no caso, para poder colocar ele lá? Vou lá na prensa agora. Olha lá, ó. Desci mais uma escala na minha prensa. Tá bom? E agora eu vou fazer a mecânica reversa. Vou virar ele ao contrário agora, no caso, né? Vou virar ele ao contrário para poder... Da mesma forma que eu empurrei o eixo para poder sacar o rolamento, agora eu vou empurrar o eixo para poder cravar o rolamento. Vocês vão ver como. Voltei aqui, que eu coloquei na amostra, eu vi que não ia ficar tão visível para vocês verem. Vamos lá. Vocês estão vendo essa rebarbazinha aqui? Para você não estragar o rolamento novo, tá? Você não pode calçar nada nessa pança. Não vai amassar. Você tem que calçar aqui, ó. No meio. Tá bom? Então, aqui, ó. Vai certinho lá dentro, ó. Onde nós precisamos calçar o rolamento. Lá dentro, assim, ó. Tá bom? Porque se vocês colocarem direto na chapa ou por a mesma chave 24 que eu fiz ao contrário para poder tirar, vocês vão amassar aqui o acabamento aqui. Aí vai dar ruim na hora de botar a coifa aí. Tá bom? Agora vamos lá para a amostra. Agora sim. Agora apontamos na loja aqui. E o seguinte, é... Segura aqui, ó. Segura. Equilibra aqui bem no centro. Agora tu vai segurar aqui, ó. A coifa e a própria ponta mocinete aqui em cima. Vocês vão ver que eu vou bombar lá. Ela vai descer de boia. Aí, ó. Vocês viram como é que é fácil? Simples, simples assim. Não tem mistério nenhum. Porque às vezes eu vejo o pessoal dando pancada aí. Não é para dar pancada. Olha como é que ela vai com perfeição. Sem forçar. Tá vendo? Ó. Chegou na metade ali, ó. Entendeu? Continua olhando. Ela vai de boa. Quando ela chegar aqui nessa outra partezinha mais alta aqui. Vocês vão ver que ali já é cônico. Vai ser onde ela vai começar a prender. Sempre trabalhando com a prensa. Eu falei, mostra, mas é prensa. Sempre trabalhando com a prensa. A prensa vai e coloca ali igual a manteiga. Não tem muito trabalho. Eu tô tendo mais trabalho aqui porque eu tô fazendo vídeo e mostrando pra vocês ao mesmo tempo. Entendeu? Fazendo vídeo aqui e montando ela ao mesmo tempo. Porque fora isso, eu já tinha colocado ela já há muito tempo. Tá chegando aqui já. Ela vai encostar lá. Ó. Começou a instalar. Ó. Chegou. Ó. Chegou de boa. Deixa eu dar um pause e tirar ela dali. Aí, galera. Tá aí, ó. Viu? O rolamentozinho é simples. Eu sei que às vezes a gente pega alguma coisa muito gripada, coisa e tal, não quer sair. Mas nem tudo é na porrada. Porque eu tenho até canal no YouTube aí que eu... Da forma que a pessoa tá instalando, não. Cada um tem só a forma de instalar. Mas aqui é um rolamento. O que acontece? Se você der a porrada aqui, depois que tá no lugar, quanto tempo vai ter a durabilidade dele? Vai ser a durabilidade? Tu não sabe. Porque desde o momento que você deu pancada aqui, que deu choque na peça, pode soltar alguma bilha, pode deslocar alguma bilhazinha lá dentro. De repente, agora que tá engraxadinho, tá sem desgaste nenhum, ele não vai vir a quebrar agora. Mas daqui a alguns meses, tipo assim, a vida útil dele vai ser bem menor. Entendeu? Então evita de bater enrolamento. Vamos lá? Vamos montar aqui agora. Agora a mecânica reversa, como eu viro e mexo que eu tô falando. A travinha. Tá aí a travinha. Como eu falei, sempre toma cuidado aqui. Agora a coifazinha aqui, ó. Entendeu o porquê botar a coifazinha? Tá tudo encaixado, tudo certinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra você aqui. O meu suporte aqui tá desmontando. Aqui, ó. Agora a outrazinha. Vai encaixar aqui. A menor. Ó. Tá girando já de boa. Show? É isso aí, galera. É um videozinho rápido aqui. Já tô com os negocinhos, os pepinos pra poder fazer na... Na estrada. Tem calço quebrado. Tô fazendo um video só dela. Só que eu não tinha um video desse no canal explicando uma forma mais simples, né? De você tá botando esse rolamento sem precisar bater. Automaticamente, toda peça que ela é composta com rolamento, tudo que você vai dar pancada, a durabilidade do rolamento é menor. Então, fica essa dica pra vocês aí. E até o próximo video. Fui!